Confie e entregue, essa é uma meditação para liberar perdão, mágoas, ressentimentos. Tudo que possa está travando ou bloqueando a sua vida, será eliminado agora com a meditação do perdão, procure colocar-se em uma posição confortável, de preferência sente-se com a coluna ereta, com as palmas das mãos viradas para cima e com as pernas descruzadas, assim a energia passa por você, a energia do universo, do todo, passa por você, limpando todos os traumas, crenças, ressentimentos, mágoas. A partir de hoje, a partir dessa meditação, você solta tudo que não te pertence mais. Então, respire fundo, inspire pelo nariz e solte o ar lentamente pela boca. Respire fundo, inspire novamente pelo nariz e solte lentamente o ar pela boca. Relaxe. O comando é relaxar. Comece relaxando a sua face. Imagina que você está se enxergando, sofrendo. Assim, você relaxa completamente a sua expressão facial, eliminando todas as tensões que você possa ter no rosto, relaxa a sua testa, se permita, se permita relaxar, confiar e entregar. Respire fundo e relaxe. Agora, pelo topo da sua cabeça, entra uma luz rosa que vai entrando pelo topo da sua cabeça, passa pela sua face, relaxa a sua face e ela desce pelo seu pescoço, ombros, costas, peito e preenche todo o seu corpo com essa luz rosa de amor e ela desce até a sua cintura e você se sente preenchido com essa luz rosa. Quanto mais preenchido você se sente com essa luz, mais você relaxa. Agora, essa luz continua descendo pelas tuas pernas, joelhos, pernas, pés. É uma luz amorosa e você confia e você entrega. Essa luz agora, essa luz agora, ela sai pelas suas mãos, pelos seus pés e retorna, volta ao seu corpo, entrando então pelo topo da sua cabeça. Sinta a amorosidade dessa luz, sinta o quanto que você se sente bem. Sinto preenchido por essa luz rosa, uma luz amorosa que reestabelece e que te equilibra e te conecta ao teu centro de força situado no coração. Sinta preenchido por essa luz rosa, leve a sua atenção para o seu coração. Sinta o seu coração. Sinta preenchido por essa luz rosa, coloque toda a atenção nele. Nesse momento, traga em sua mente pessoas, situações que você está prendendo em seu coração. Pessoas que te magoaram, pessoas que te feriram, situações que você não entende, ressentimentos, críticas, julgamentos. Sinta preenchido por essa luz. 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 não soltar. Você está preso porque não libera essa energia, porque não libera as pessoas que te magoaram, porque você não libera as situações que te fizeram sofrer. Mas entenda que quando você se liberta o seu coração fica leve e você se conecta à energia do universo e você sente um amor e a benevolência do universo. Então agora inspire pelo nariz e solte pela boca e tome uma decisão de soltar pessoas, situações, traumas e ressentimentos. apenas diga eu me liberto, eu te liberto. Você não precisa entender como o processo funciona, você só precisa aceitar e confiar e libertar todas as mágoas coisas que você tem guardado, soltar, como se você carregasse uma mochila nas costas que está tão pesada porque você guarda tantas mágoas, tantos ressentimentos e essa mochila pesa fazendo com que você não use sua energia criativa para criar, para ajudar o universo. Você gasta sua energia criativa presa ao passado porque prefere estar presa às histórias criando mais energia que te bloqueia. Então imagine agora que você realmente carrega uma mochila em suas costas que ela está muito pesada e você toma a decisão porque você já aceitou, você confia, então você toma a decisão de cortar, tirar essa mochila. Imagine que alguém ou você mesmo coma a tesoura e corta as alças da mochila e ela se desprende automaticamente das suas costas. Você percebe o quanto é bom se libertar, o quanto é bom libertar o outro. Quanto é bom perdoar. Quanto mais você perdoa, quanto mais você solta, mais em conexão você está com o universo, com a fonte criativa. Mais você sente o seu coração propulsar. Pulsar. Leve novamente a sua atenção para o seu coração. Sinta agora como ele se sente quando você toma a atitude de cortar a mochila de perdoar, de soltar o que não é mais seu. Perdoar é um ato de amor com você, porque quem não perdoa carrega uma energia muito pesada, uma energia de ressentimento, uma energia de escassez, uma energia de apego. Não queira mudar ninguém, aceite o outro como ele é, ame as pessoas do jeito que elas são, confie e entregue. A aceitação é o passo principal para a cura, para que você sinta o seu coração leve. Então aceite, perdoe e libere. Com atenção no seu coração, imagine agora que ao inspirar o ar entra pelo seu coração e ao expirar o ar sai pelo seu coração. expire pelo coração, solte pelo coração, Inspire pelo coração, solte pelo coração, inspire pelo coração e solte o ar pelo coração. Continue o processo, inspirando pelo coração e soltando o ar pelo coração. Sinta como você se sente leve. Sinta a presença do seu coração. Sinta o amor. Sinta o seu coração. Agora, nessa luz rosa, duvido ainda por essa luz rosa. Sinta o seu coração. Sinta o seu coração. Essa energia rosa. Que envolve essa pessoa com essa energia. Como se fosse uma bolha. Essa pessoa estaria uma bolha. Uma bolha rosa. E agora, você corta o fio que lhe prende a ela. E quando você corta, essa bolha de amor rosa com a pessoa dentro, vai subindo. Como se fosse um balão. E ela sobe. E você cortou o laço. Você fica. E o balão sobe com essa pessoa. Sobe para o universo. E você se distancia emocionalmente e energeticamente dessa pessoa. E nesse momento, conforme o balão vai subindo, você intenciona que ela seja a pessoa mais feliz do mundo. Intencione muito amor para essa pessoa. Intencione muito amor para essa pessoa. Intencione muito amor para essa pessoa. Intencione muita alegria. E você chegou a um ponto que você nem vê mais o balão. Você cortou os laços. E essa pessoa agora está dentro de uma bolha rosa. Como se fosse um balão. Preenchida com amor. E você se sente agora leve. Você se sente em paz. E você pode repetir várias vezes. Até você perceber que você conseguiu cortar o laço. E que o balão sobe. Essa bolha rosa sobe com a pessoa. E você pode fazer com outras situações. Com traumas. Com ressentimentos. Com situações que lhe marcaram. Coloque dentro da bolha rosa. O seu chakra. Saia essa luz rosa que envolve a pessoa. Ou a situação. Eu te perdoe. Diga nesse momento. Eu te liberto. Perceba o seu coração. Conforme você diz. Eu te perdoe. Eu te liberto. Perceba o que você sente em seu coração. Liberte. Eu te perdoe. Eu te liberto. Eu te liberto. Eu te liberto. Você corta o laço que te liga a essa bolha forte. E esse balão. Essa bolha rosa sobe. Conforme vai subindo para o universo. A sua intenção. Que você seja muito feliz. Que você sinta muito amor. Mesmo que seja uma situação. Que transforme muita felicidade. Muita abundância. Respire fundo. Meu silencião. Perceba como ele está. Inspire novamente pelo coração. Respire pelo coração. Inspire pelo coração. Respire pelo coração. Sinta como é bom soltar e perdoar, sinta a leveza do seu coração. Agora, imagine que pelo topo da sua cabeça entra uma luz verde que percorre e preenche todo o seu corpo. Desce pelos seus pés, pelas suas mãos e volta pelo topo, entra pelo topo da sua cabeça. Agora você tem a luz rosa ao seu redor e você tem a luz verde ao seu redor do seu campo, protegendo. Agora, pelo topo da sua cabeça entra uma luz azul, desce por todo o seu corpo, acalmando, desce pelos pés, desce pelas mãos, volta novamente pela cabeça. Entra pela cabeça e você agora tem a luz rosa, a luz verde e a luz azul. Novamente pelo topo da sua cabeça entra uma luz amarela, passa por todo o teu corpo te energizando, desce pelos seus pés, pelos seus pés, pelas suas mãos, retornando pelas laterais, entrando pelo topo da sua cabeça. Você tem mais uma cor rosa, verde, azul e amarela. Agora desce pelo o topo da sua cabeça uma luz laranja, preenchendo completamente o teu corpo, descendo pelas suas mãos e pelos seus pés, retornando pela lateral do teu corpo, entrando novamente pelo topo da sua cabeça. E você tem a luz rosa, a luz verde, a luz azul, a luz amarela, a luz laranja e agora pelo topo da sua cabeça e essa entra uma luz vermelha, que desce por todo o teu corpo, te dando força, te dando coragem, descendo pelos pés, pelas mãos, entrando pelo topo da cabeça novamente e você está com mais uma cor ao seu redor, equilibrando totalmente a sua energia, e agora entra pelo topo da tua cabeça, mãos violeta, que preenche todo o teu corpo, desce, desce, preenche completamente o teu corpo, sai pelas mãos, sai pelas mãos, sai pelos pés, retorna ao teu redor, entra pelo topo da tua cabeça e você está em equilíbrio, blindado, porque você confia, você entrega, você liberta e se torna livre. Você confia, você entrega, você liberta e se torna livre. Leve a sua atenção para o seu coração, para fechar a nossa meditação, você vai intencionar, conectado ao seu coração, muito amor.